Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos conversar sobre alimentação, como estabelecer metas para a reeducação alimentar e não perder o rumo ao longo do ano. Vamos falar também sobre um aplicativo que tem facilidade do tratamento e diagnóstico de doenças cardiovasculares. É agora no Pauta Especial. Na virada do ano é comum as pessoas estipularem metas para o ano que se inicia. Entre as mais visadas estão as que envolvem a alimentação. Chegar ao peso ideal, ter uma alimentação saudável, cuidar mais da mente e do corpo. Estes são os objetivos mais comuns dos brasileiros para o ano novo. Mas como fazer isso e não perder o rumo ao longo do ano? Para responder a essa dúvida, conversa aqui no estúdio com a nutricionista Isabela Maranhão. Aliás, não é a síndrome do ano novo não, também só é da segunda-feira, né? Segunda eu começo. É verdade. Isso é uma coisa muito comum, né? A gente percebe muito que essa, não vamos dizer loucura, mas essa busca pelas metas começa muito no final do ano e muitos querem começar nessa data. Uma data que não é muito propícia, né? É uma data que existem muitas festividades, que a gente sai muito da nossa rotina, que por mais que a gente queira manter um padrão alimentar, a gente termina saindo dele, né? Porque são muitas festividades. Mas é sim uma data, uma época para a gente começar a pensar no que a gente vai... Agora não, mas a virada do ano, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai aproveitar o próximo ano? Quais são as nossas metas em relação à nossa saúde, em primeiro lugar? Porque a estética, ela vai vir em consequência, né? O que é que a gente vai fazer? Vai buscar atividade física, vai para o médico, vai fazer um check-up, vai para o nutricionista, vai ser acompanhado. Agora, eu acho sim que é uma data que a gente precisa ter consciência exatamente e formar metas reais, possíveis. Porque às vezes a gente quer, em curto período de tempo, como eu atendi agora no comecinho de dezembro, uma pessoa que queria perder vários quilos ganhados ao longo do ano para o Natal. É bom, mas aí pode ter uma indicação, se tiver obesidade, para uma cirurgia, que é super rápido, né? Mas vamos falar, por exemplo, do projeto. Primeiro a pessoa pensa, né? Agora se vai executar, aí é outra história. Mas já é um grande passo pensar assim, né? Com certeza. Já é um grande passo querer mudar, querer buscar saúde. E aí tem que colocar no papel. O que é que eu quero, né? Procurar profissionais capacitados que sejam capazes de ajudar. Só que o grande papel é seu. Eu vou, eu, no caso, como nutricionista, eu vou fazer um planejamento alimentar junto com todos os seus gostos, a cultura, enfim. Só que quem vai executar é você. É o paciente. Então a pessoa precisa querer muito. Não adianta ele ir para o melhor profissional do mundo, mas se ele não quer. Agora, quando ele quer e está decidido a mudanças, os resultados são bem positivos. Eu faço uma analogia a uma pessoa que é adicto a drogas, né? Viciado e que de repente inicia um tratamento que é mudar de vida. A pessoa que queira entender o que eu estou dizendo é só passar uma semana sem comer a comida que ela sempre comeu. Por exemplo, tirar o feijão do cardápio. É uma coisa simples. Alguém tenta fazer isso durante uma semana para ver o quanto é difícil. É preciso mudar rotinas, é preciso mudar costumes, é preciso mudar até ambientes em que frequenta e até amizades. Sim, com certeza. A gente precisa, é uma mudança de estilo de vida, que vai mexer na sua rotina, você vai precisar ser uma pessoa organizada, né? Muitas vezes você vai dizer alguns nãos, alguns eventos, alguns daqueles amigos que chamam a gente só para beber, para comer. Agora, isso tudo, assim, a palavra de ordem que eu falo muito na nutrição é você ter um equilíbrio. Se você está num processo de perda de peso, você é um obeso, mórbido, precisa perder muito peso, precisa focar, né? Teve uma vida toda desregrada e de repente quer mudar seu estilo de vida, você vai ter, vai ser mais duro o processo, digamos assim. As mudanças serão mais pesadas. E isso pode trazer um elemento de satisfação e poder de influenciar positivamente o meio. Com certeza. Por exemplo, se você tem uma vida desregrada, sempre tem a feijoada, sempre tem a carne gorda, sempre tem a cerveja e às vezes fora de hora, está na hora de você dar um basta e dar um exemplo aos outros. E quem sabe aquelas pessoas não vão te seguir? Não, eu tiro isso pela minha casa, né? As pessoas que trabalham comigo, elas hoje comem muito mais saudável. Na minha casa não entram muitos tipos de produtos, né? Quando, produtos que eu estou fazendo, falando, são alimentos industrializados. Muitos deles não entram. Enlatados, por exemplo. Enlatados, é. E aí, muitos, algumas delas já não usam tais produtos. Como é a feijoada da sua casa? Olha, nem tem feijoada na minha casa, viu? É. Feijoada eu deixo para comer na casa de algum amigo e mesmo assim com moderação. Aliás, pode-se comer feijoada? Pode-se. Tudo pode comer. Tudo. Vai depender da quantidade, da quantas vezes durante o mês ou a semana você vai comer. É equilíbrio. É equilíbrio sempre. Porque a comida, a comida ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Se a gente vai sair com um amigo, a gente chama para comer. Com um namorado, com um marido é para comer. Se vai festejar alguma coisa, comida. Então a gente não pode... No ambiente de trabalho tem comida... Tem um lanchinho, tem um momento de ficar todo mundo junto, né? Ninguém vai trazer uma melancia para fazer o lanche do trabalho. Olha, depende, viu? Tem lugares que... Tem lugar que é assim. É, tem. Mas boa parte das pessoas também tem essa consciência da reeducação, não é? Tem, tem. Hoje em dia, assim, a nutrição está muito em alta e as pessoas estão buscando ser mais saudáveis, estão lendo. A mídia está aí, né? Instagram, Facebook, Dr. Google, que a gente chama. Então as pessoas já chegam no consultório falando... Tem coisas que ela fala quando eu fico... Meu Deus, isso daí é um profissional. É, se a gente está cercado, assim, de boas orientações... Boas orientações. E tem as más também. Também tem, né? Aquelas dietas que... Milagrosa, né? Que não funcionam. Não funcionam. Que é por um período de tempo, você emagrece, mas depois você engorda. Você engorda. E às vezes engorda mais do que emagrecer. Por quê? Porque não se reeducou, porque não aprendeu a comer, porque não aprendeu a fazer boas escolhas, de olhar, de ir para uma festa e você ver um prato de fritura, um prato de salada e você nunca escolheu a salada. Aliás, eu nunca vi um movimento no comércio para a compra daquela panela que frita batatinha sem óleo. Eu nunca vi. Aquilo era de um preço estúpido, desceu muito e quase toda casa tem uma. É. Essa panela, o tipo que é a Air Fry, né? Várias marcas. Ela funciona, ela faz a fritura, entre aspas, sem óleo. Isso é excelente para uma criança que só vive comendo todos os dias com uma batatinha frita no óleo. Ela vai ser frita no ar quente. Só que essa panela não é também para ser utilizada todos os dias com um micro-ondas. Qual o problema dela? Porque a temperatura que o alimento recebe é muito alta e ela forma algumas substâncias pelo processo do calor que não são boas. Que algumas substâncias, elas estão relacionadas ao câncer. A mesma coisa do churrasco, daquela crostinha quente, do queijo com aquela crostinha, aquilo dali não é saudável. Então, assim, é boa? É, sim. É melhor eu comer uma batatinha frita no ar quente do que no óleo. Mas não vamos banalizar o uso dela. Mas é um grande passo também. Sim, com certeza. Planejamento, mudança de panela, mudança de amigos. Mudança de... Não, não diria trocar os amigos, mas trocar os costumes. De repente você vai influenciar seus amigos também, para os bons costumes. Bom, diagnóstico feito. Agora, o que é que eu faço? Período natalino, ano novo, ceia meia-noite, vamos se empanturrar de comida, encher a cara, enfim, e depois pesar a consciência. Olha, veja só, se você se cuidou o ano inteiro, se você tem uma boa alimentação, tem bons hábitos, fez atividade física o ano inteiro, chegar a ceia de natal e se restringir, eu acho, não acho legal. Porque o natal, o réveillon, a ceia de 31, é uma época de confraternização, que você está com seus familiares, um momento tão bonito, então eu acho que, assim, tudo é o bom senso. Se você ama a farofa, passou o ano inteiro sem comer, ou comendo em pequenas ocasiões, e tem a farofa ali na ceia do natal, por que não? Mas não precisa comer a farofa toda. Não precisa comer o prato todo de farofa, mas o bom senso. Bom, vamos falar dos bons hábitos, que a gente tem que traçar metas, não é? Com certeza. Então, a primeira meta seria bons hábitos. Bons hábitos. Quais são os bons hábitos? O mais, tem uma palestra que eu dou em alguns locais, em meu local de trabalho também, que eu mostro só produtos industrializados. Aí eu vou mostrando, falando que aquilo, as substâncias que tem, que não presta, todo mundo fica abrindo o olho. E no final diz, o que é que eu vou comer, Isabela? Isso. A minha preocupação é... O queijinho com crosta, a carne com crosta, a panela... A panela fry... Pois é, mas o que comer, o que vem da natureza? Yummy, macaxeira, batata doce, frutas... Ninguém me pergunta isso. Cuscuz. Frutas, verduras, legumes, cuscuz, produtos que vêm da terra. Arroz branco ou outro? Os dois. Os dois. O dois integral, ele tem a quantidade de fibra maior, ele tem a capacidade de elevar um pouco mais devagar a nossa glicose no sangue, mas o branco pode sim fazer parte da nossa alimentação. E carne? Olha, carne... A gente sempre procura comer mais carnes brancas, né? Vermelha, a carninha de frango, o peixe, a carne vermelha sim também tem essa importância. O porco também. O porco, o que o nosso cuidado é que assim, antigamente, como era que o porco era criado? Solto, solto, né? E hoje em dia eles são confinados muitas vezes recebendo lixo. A carne dele não fica com uma qualidade boa, porque a alimentação dele não é boa. Ele funciona igual a gente. Eu costumo dizer muito no consultório e no posto de saúde que nós somos igual um carro. Quando a gente coloca uma gasolina ruim, o carro da gente até anda, mas chega uma hora que ele para. O motor não aguenta. Igual a gente. Se a gente tem uma alimentação ruim, vai chegar uma hora que o nosso corpo não vai aguentar. Nós estamos nos nutrindo de coisas ruins. Mas a gente precisa, então, confiar na fiscalização. Também. Na classe política, porque outro dia teve um escândalo que, ao invés do Brasil resolver o problema, puniu quem descobriu o problema. Aí a gente passa a desconfiar do governo e de uma classe política que está aí enxovalhada de corrupção. Como viver à mercê de uma fiscalização de um governo que a gente não acredita? Quer dizer, não estou dizendo que sou eu, estou dizendo a nação brasileira. Por conta dos escândalos que aparecem, a gente não vê a solução. A gente tem que ficar olhando o produto, se está fiscalizado ou não e saber se aquele órgão é sério. Tem alguns produtos que, assim, o ideal era a gente comer só comidas orgânicas. O ideal? Só que hoje ainda o preço não está acessível para todos nós. Outro dia eu comprei. E ainda... Achando que era orgânico. Por exemplo, feira de bairro ou ali no caminho de Massagueira, enfim. Achando que aquela fruta era daquela região orgânica. Eu disse, não, pai, eles compram no Ceasa. Talvez um ou outro compre no Ceasa ou um ou outro tenha um sítio que produza aquilo lá. Enfim, mas essa credibilidade. Como você cuidar da sua saúde diante do crédito que você dá aos outros também, não é? É. Assim, eu acredito que se a gente, como eu falei, o ideal era comida orgânica, mas a gente ainda não está acessível a todo mundo, é para uma minoria, porque o preço realmente é mais caro, né? E não quer errar, vamos comer comida que vem da natureza. Conversamos com a Isabela Maranhão, nutricionista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. No próximo bloco, vamos falar sobre o LAT, aplicativo que tem facilidade do diagnóstico e tratamento do infarto. Sai daí, o Paulo Especial volta já.